4 metros em geral. Esse foi o primeiro trabalho. Esse aqui é o segundo trabalho, onde para fazer esse aqui, a gente acrescentou a fusão de sensores, ou seja, mais de um sensor fazendo a mesma medida. Então, nesse caso, ele utilizou essa estrutura, ou seja, ele já modularizou todo o trabalho anterior com Bluetooth e Wi-Fi, e em cima desses sinais, ele juntava os sinais para poder fazer a seleção do lugar. E para isso, ele usava bibliotecas de posicionamento, GPS e GLONASS. Qual é a ideia desse algoritmo? Esse algoritmo aqui, ele anda no terreno, e na medida que ele anda, ele vai coletando os pontos. Na medida que ele chega nos pontos, ele consegue ter uma estimação. Com essa estimação, ele consegue chegar perto desse equipamento, através dos vários sensores que cada um tem, quer seja Bluetooth, quer seja Wi-Fi. É claro que todos os dois têm range de operação, então, em distâncias muito grandes, eles não conseguiam pegar Bluetooth, por exemplo, usavam só Wi-Fi. Quando chegava mais perto, ele tinha Bluetooth em cima. E ele também tinha mais de um sinal de antena Wi-Fi. Então, ele também fazia a fusão, a junção de sinais Wi-Fi com antenas diferentes, com ganhos diferentes. Aqui eu tenho os três, os quatro pontos que ele fez a medida. Esses círculos são os lugares que ele fez a conta. Em branco está exatamente o ponto em que ele conseguiu, que estava o equipamento. Em laranja, ele fez usando trilateração. E em roxo, ele fez usando apenas os sinais Wi-Fi. A distância entre o branco e o roxo é de 3 metros, considerando como as posições de IPS colocadas em torno desse ponto aqui. O terceiro trabalho daquele ali ainda, do anterior, foi definido agora, sexta-feira, vai apresentar uma apresentação agora, e é o fechamento dessa série. Esse aqui é uma ontologia para incidentes. É interessante que a gente tem tratamento do ataque, tem detecção do ataque, tem incidente, tem simulação do ataque, tem geração do dataset, mas nós não tínhamos encontrado nenhum trabalho sobre tratamento de incidentes. O que fazer quando o incidente acontecer? Então, o Guilherme fez o quê? A ideia dele foi justamente estudar os modelos que existiam, qual era a abordagem de cada modelo desse, e propor ontologia dele. Para isso, ele usou, aqui não está aparecendo, mas ele usou também esse modelo aqui, do show, esse modelo prevê a gestão do incidente, o tratamento do incidente, essas quatro etapas aqui que eu rali, e depois essas três aqui. Em cima desse modelo, ele propôs o modelo dele, preparação, identificação, resposta, com contenção, readicação, recuperação, e depois o acompanhamento. E em cima desse, dessa taxonomia que ele criou, ele gerou a ontologia dele, esse que é o diagrama de classe, que representa a ontologia dele. Essa ontologia aqui, ele pôde aplicar, na prática, no evento do Anacroay, na Petrobras, quando chegou lá. Então, isso aqui exatamente aconteceu, ele é funcionário da Petrobras, ele pôde validar esse modelo usando aquela base de dados, aquele conhecimento gerado, ele como funcionário da Petrobras. Essa aqui é, na verdade, dentro da ferramenta, é a ontologia Averes, que ele desenhou, e aqui ele tem todos os pedaços que ele colocou. Então, eu tenho os incidentes sendo gerados, eu tenho a vítima, as vítimas, o tipo de vítima, tenho os agentes em si. Esse aqui é o Fábio, a ideia dele foi, na verdade, fazer uma topologia para classificar a vulnerabilidade. Repara que o anterior foi incidente, agora é a vulnerabilidade. Vulnerabilidade é uma característica do equipamento, do software em si. Então, para fazer isso, o que ele pensou? Ele pensou na informação, e pensou em camadas de segurança em volta da informação. E aí ele pensou o seguinte, olha, se eu tenho poucas camadas, camadas menos densas, eu tenho uma proteção baixa, então o ataque pode ser mais iminente. Se eu tenho muitas camadas de proteção, eu tenho uma proteção maior. É mais difícil fazer o ataque acontecer. Então, em torno dessa ideia aqui, que é a ideia do conceito de perímetro, ele desenhou essa arquitetura, onde ele consulta dados do NVD. NVD é o National Vulnerability Database, é uma base de vulnerabilidade do governo norte-americano, onde todas as empresas que atuam em TI nos Estados Unidos são obrigadas a fornecer. Mas acho bem interessante. Os dados das vulnerabilidades de todos os equipamentos, softwares e demais, são feitos em XML. Você conseguir extrair os dados de lá é muito tranquilo. E através disso você consegue determinar. Ele fez essa aplicação, onde na aplicação dele estimou uma métrica para poder avaliar as vulnerabilidades perante os softwares cadastrados na rede dele. Isso faz um sistema de realimentação e faz para que o gerente da rede possa definir o que é que ele vai fazer em relativo àquela vulnerabilidade. Ou seja, se tem uma vulnerabilidade nova no mercado, que está colocada em cima de um softwares cadastrados na rede dele, isso pode gerar, através da métrica, um fator para ele poder atuar em cima do sistema. Aqui está a carinha da ferramenta que ele desenhou. A métrica dele está implementada dentro da ferramenta. Basicamente o que ele faz é carregar o XML dos dados. E aí ele mostra perante a rede dele. Esse é outro trabalho. Esse trabalho é interessante, porque esse trabalho... Qual é a ideia dele? O desenvolvedor que faz aplicativo, que faz site, que faz sistema, ele está em frente à IDE, ele digita o código, ele roda, às vezes ele protege o código dele, às vezes ele não protege o código dele. Só que se ele não proteger o código dele, a vulnerabilidade daquele código que ele gerou ali vai aparecer para o usuário final quando estiver em produção. Qual foi a ideia que o Ricardo teve? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer com que o desenvolvedor, ele seja avisado da vulnerabilidade quando ele der o Enter na IDE. Então, ou seja, ele está escrevendo a linha de comando, ele deu o Enter, se aquela linha de comando gera uma vulnerabilidade, a vulnerabilidade é avisada naquele momento dentro da IDE. Quer seja, isso aqui é para Android, tá? Quer seja, Eclipse, quer seja Android Studio ou Eclipse. Para isso, ele pegou as dez maiores vulnerabilidades do OWASP, juntou isso com a norma de segurança, em cima disso ele criou as vulnerabilidades dele, onde para cada tipo de vulnerabilidade dessa entidade, ele tem a classificação dele, ele tem qual é o tipo de código em Java que pode gerar essa vulnerabilidade, ele define qual é a ação colocada e qual a gente ameaça. Então, em torno dessa classificação aqui, ele pegou e, no primeiro momento, fez uma prova de conceito, ele fez um aplicativo e fez um SQL Injection no aplicativo e obteve as informações. Ele rodou dentro da própria ferramenta dele para poder ver o que ia acontecer. Essa época aqui era antes da integração do Android Studio e do Eclipse, que é o Linux trabalhando. Depois disso, ele corrigiu e aí ele retestou a mesma situação, não obteve dados privativos do aplicativo e a ferramenta disse que não tinha nada acontecendo. Mas isso aqui é uma prova de conceito. Para ficar interessante, aqui eu tenho só um exemplo, perdão, só para eu esquecer essa parte. aqui eu tenho o código dali que estava vulnerável, ou seja, a implementação que ele fez em Java, concatenando strings. E aqui o código que deveria ser mais seguro, ou seja, usando, exatamente, os comandos para poder separar. Então, esse aqui era o vulnerável, esse aqui é o não vulnerável, que foi o que a ferramenta indicou. A ferramenta indicava para ele, para ele corrigir, esse bloco de códigos aqui. Agora sim. Aí, para ficar interessante, o que ele fez? Ele conseguiu essa base aqui, essa base é uma base que estava disponível, está disponível na internet, tem diversas aplicações com código fonte abertas, ele, literalmente, ele baixou todas as ferramentas, botou para rodar, e aí, dentro da classificação dele, ele encontrou essa quantidade de aplicativos vulneráveis. Ou seja, esses aplicativos todos, daqueles mil aplicativos, que estavam aqui disponíveis, estavam vulneráveis, com problemas de código. Volta um, por favor. Alguns problemas como esse aqui. Não só esse aqui, mas alguns problemas como esse aqui. Mais um, por favor. Esse aqui são as últimas defesas, que aconteceram, essa semana, né? Esse aqui aconteceu essa semana. Essa daqui, baseada em engenharia social automatizada. Esse aqui, baseado em Twitter. Na verdade, a ideia é tentar identificar redes sociais que têm ações como botnet, como ações maliciosas. Esse aqui é o terceiro trabalho daquela série de trabalhos de drones. Foi não. Foi não. Esse aqui vai acontecer na segunda-feira. Esse aqui é uma continuação do trabalho anterior do Edison, onde, na verdade, a ideia é fazer a detecção, não dos low-lores, daquele ataque particular, mas de toda a família de ataques. Para fazer isso, a Dulcinea, ela estudou todos os ataques que aconteciam, estudou todas as formas de acontecer o ataque, classificou, ela é estatística. Então, ela fez um trabalho bem denso na matemática. Depois de todo o estudo matemático, dos ataques, ela definiu qual era a melhor forma de atuar, fez a... fez a classificação, implementou a ferramenta e conseguiu obter um resultado bem interessante. A taxa de acerto dela ainda é maior que a da Suzana que estava anteriormente. Todos esses trabalhos estão nesse repositório aqui. Ou seja, lá, tanto graduação quanto pré-graduação, os trabalhos estão disponíveis para download. Então, não tem nenhum trabalho, embora seja exército, não tem nenhum trabalho que seja classificado, que seja secreto, nada disso. É tudo acadêmico, pesquisa básica. Então, tem naquele repositório e aqui nesse repositório também. Esse site aqui é o site do nosso laboratório onde nós temos não só o pessoal envolvido, as publicações e a infraestrutura que nós temos. Nossa infraestrutura é singela, é pequenininha. É isso aqui, basicamente. A gente tem um Cray, é literalmente uma geladeira, é um REC. Então, nós temos 48 processadores AMD Optum, 40 GPUs, memória RAM de 1.6, mais ou menos 60 Tera. Nós temos dois RECs, um deles é literalmente uma nuvem onde a gente fornece máquina virtual na medida que o aluno precise para ele poder trabalhar e aqui embaixo é um cluster onde tem os trabalhos de processamento distribuído da professora Raquel. E aqui são as metas atuais, ou seja, isso aqui é o que a gente está fazendo nesse momento. A gente está agora fechando uma parceria com a Itaipo BNacional. A ideia é a gente levar a parte da segurança para a infraestrutura crítica, ou seja, o que acontece quando o ataque acontece na parte de computação, como é que ele se repercute na parte da transmissão de energia. Então, nós estamos construindo um laboratório, esse laboratório vai ficar sedimentado nas duas unidades, tanto em Foz do Iguaçu quanto no IME. geração e tráfego de rede, isso aqui é uma carência de pesquisa no mercado, então a gente entende que isso aqui pode ser útil para a comunidade científica. Simulação de ataques é quase uma consequência do anterior, detecção de ataques e botnet, captura e tratamento de malware, isso pode ser útil inclusive para a primeira parte. E...